Navegando no Facebook O nosso grupo no Facebook, nós temos vários grupos Velejadores de clássico, velejadores de multicastro, velejadores de oceano Vamos aqui fazer uma parceria com o nosso amigo Luciano Zin Luciano Zin apresentou aqui uma publicação e divulgação do livro Mil Milhas com Droves Vamos colaborar com o parceiro Vamos copiar aqui o texto Vamos dar um copy Vamos voltar para a página inicial Vamos entrar em mais No Notas No Notas há uma possibilidade também de você fazer o seu rascunho Então nós vamos entrar no rascunho Já tem um rascunho aqui preparado E vamos entrar para editar navegando no Facebook Editar Nas aulas anteriores nós aprendemos a colocar as fotos e textos Então aqui no rascunho eu já tenho duas fotos, dois textos Vou dar um paste no texto que nós copiamos lá do Luciano Zin Vamos ajeitar aqui Vamos ajeitar aqui O teste Vamos colocar aqui a nossa URL do nosso site Vamos dar uma melhorada aqui E vamos ver como é que fica No caso Essa Essa publicação no Notas Vamos ver como é que fica Vamos aqui na parte posterior Visualizar Está aí o nosso Notas Realizado Acredito que essa parceria Possa ajudar aí Também o nosso amigo Luciano Zin E vamos divulgar O material Do Luciano Zin Vamos publicar Agradeço a parceria Aí sempre De Luciano Zin Que nos tem ajudado No grupo Compartilhar Livros Aproveitando Não se esqueçam De consultar Veleiros Clássicos No Conhecimento Náutico Onde você também terá Muitas informações Na lateral esquerda De nossa página Você pode ler com atenção O trabalho feito Pelo nosso colaborador Do veleiro Cairu E aproveite Registre o seu barco No Facebook Obrigado Tchau 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 Tchau